E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez estou trazendo um vlog E o vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora Tipo, velho, eu estou muito feliz, mano Eu estou muito feliz, vocês não estão ligados A felicidade que eu estou, mano Mas antes de tudo é se inscreva no canal Eu peço a você se inscrever no meu canal Se inscreve agora, ativa o sininho das notificações Ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like, beleza? E eu já vou pedir pra você Me seguir no Instagram, me siga no Instagram, beleza? O link do meu Instagram vai estar aí na descrição Rumo a 1k de seguidores Estamos com, eu estou, acho que, com 250 e poucos seguidores E eu criei o Instagram faz 5 dias, velho O pessoal está se inscrevendo mesmo no meu Instagram Valeu a todos, valeu? E vamos nessa! Bom pessoal, o vlog de hoje, velho Vai ser muito da hora Primeiramente eu quero desejar você a boa noite Boa tarde e bom dia Mas pra mim é boa noite Porque eu estou gravando esse vlog aqui de noite Agora mesmo são 8 horas e 36 minutos Da noite, beleza? Eu estou meio nervoso Estou fazendo muito assim Síndrome de toalete Eu só olho porque eu estou muito feliz Aí quando alguma coisa está diferente dentro de mim Tem uma felicidade, um medo Uma tristeza Uma tristeza Um nervosismo, alguma coisa Minha síndrome de toalete fica mais atacada, beleza? E eu não sei se essa luz está muito estourada na minha cara Eu tive que improvisar uma luz aqui Porque eu gravo toda hora Os outros vídeos Eu gravo com a luz do dia Do sol Aí eu improvisei uma luz aqui Mas ficou muito da hora Ficou boa Não sei se está muito estourada na minha cara Me desculpem por isso E vamos falar porque que eu estou feliz, véi Mano, você não está ligado, mano Eu estou muito feliz, mano Tipo, o canal está indo muito pra frente Está dando muito certo, véi Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz O canal, a gente está crescendo muito rápido Eu agradeço a todos vocês De coração mesmo Todos os meus inscritos aí Que estão sempre ajudando, compartilhando Véi, a gente chegou a 1.100 inscritos Faz dois dias Estamos com quase 1.200 inscritos já, pessoal Estamos chegando a 1.200 inscritos A minha meta A minha meta no canal É chegar a 2.000 inscritos Até o final do ano É meio difícil, pessoal Mas eu acho que é possível Nada é possível Nada é possível Eu mesmo, quando criei o canal Nunca pensei em chegar a 1.000 inscritos Eu sei que parece pouco Mas pra mim é muita coisa 1.000 inscritos, véi Nunca imaginei chegar a 1.000 inscritos Já estamos com mais de 1.000 inscritos, véi E eu nunca imagino, véi Tipo, e véi, eu sempre, um dia eu já falei Eu sempre falo aqui nesse canal Eu sempre falo Eu já fiz uns 10 vlogs 10 vídeos E nesses 10 vídeos eu já falei Que o meu sonho é ser youtuber, véi Eu vou ser youtuber Vocês podem ter certeza disso Não importa o que aconteça Não importa as barreiras As lutas que tiver Eu vou ser youtuber nessa desgraça Beleza, pessoal? Eu vou ser youtuber, véi Eu vou ter milhões de inscritos Eu vou fazer diferença nessa cidade aqui que eu moro Eu vou fazer diferença aqui Porque o pessoal fala Que é O que que é nessa cidade Que é nessa cidade Que ninguém é Essas coisas da internet Que Até minha mãe Minha própria mãe falou pra mim Ah, é difícil aqui, Matheus Porque aqui em São Gabriel Na cidade onde a gente mora Que é muito difícil Eu sei Ter esses tal de youtuber e coisa Mas eu já falei pra ela Eu falei pra ela Que eu vou fazer diferença aqui nessa cidade Eu vou ser diferente Eu vou provar pra todo mundo Que é nessa cidade Que tudo é possível, véi Eu quero ser história de motivação Eu quero que a minha história Sirva de exemplo pra vocês hoje em dia Beleza? Porque tipo, véi Eu sou muito humilde A minha família é muito humilde Entendeu, pessoal? E os meus sonhos em ser youtuber, véi Eu vou realizar esse sonho, mano Tipo Não é Eu quero muito, véi Desde criança Eu sonho Em ser youtuber E por isso eu tô muito feliz O canal tá crescendo muito E tá vindo uma novidade aí, pessoal Tá vindo uma novidade muito da hora E vocês não tem noção Esse vlog aqui vai sair amanhã E a novidade vai sair na sexta ou no sábado, beleza? É uma novidade que vai impulsionar o canal muito, véi Você não tá ligado, mano Eu não sei se nós vamos chegar a 2 mil inscritos com essa novidade O canal tá indo super bem, mano Tipo A gente tá crescendo 20 10, 20 inscritos por dia Ele não parece muito Mas é bastante, véi Pra quem tá começando, assim, entendeu? E hoje eu vou fazer um ano de canal Que eu queria esse canal um ano E o canal chegou a mais de mil inscritos em um ano É muito raro, sabia? Muito difícil um canal chegar a mais de mil inscritos fiel, assim Porque a maioria dessas pessoas, véi Elas querem crescer Mas aí ficam trocando inscritos e tal Elas querem crescer Elas têm uma ansiedade dentro delas De crescer o canal E fica trocando inscritos Aí se inscreve no meu canal Como se inscreve no seu Mas eu digo uma coisa pra vocês Se você tem um canal aí Não troca inscritos, véi Não troca Você não chega a lugar nenhum, pessoal Você não chega a lugar nenhum Esses inscritos Se você troca mil inscritos Dez deles vão assistir seu vídeo Esses mil nunca Porque é contas inativas, entendeu, pessoal? Por isso eu digo pra vocês Não troca inscritos E eu tô muito feliz Eu tô muito feliz aqui nessa bagaça Essa desgraça aqui da minha Eu tô muito feliz Vocês vão estar ligados, mano A felicidade que eu tô sentindo até mim Eu quero agradecer a todos vocês De coração mesmo, pessoal Muito obrigado Muito obrigado mesmo Agradeço a todos vocês Um abração pra vocês, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like E vamos nessa!